Aqui tem chover e repanguelejando Aqui choveu e relampagou Aqui tem chover e repanguelejando Aqui tem chover e repanguelejando Aqui chover e repanguelejando Aqui tem chover e repanguelejando E choveu e relampagou Aqui choveu e relampagou Aqui choveu e relampagou Aqui tem choveu e relampagou Aqui tem choveu e ela apagou Aqui tem choveu e ela apagou Aqui 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 choveu e ela apagou